Rapaziada, bora dar uma olhada aqui na mídia, cara, prevendo aí o jogo do Flamengo contra Palmeiras. O Flamengo venceu, é o líder do campeonato e o Palmeiras perdeu pro Vitória, né? Então bora aqui? Pode ser esse time, não tá me parecendo. Se o Fortaleza pode surpreender, o Bahia eu acho que perdeu o fôlego. Enfim, esses times pra chegar nesse ponto dos três da frente, eles vão ter que ter abençoado a sequência. Mas a sequência é grande. Como o Inter teve em 2020, não ganhou o campeonato por causa da unha do Edenilson, que tava impedido. Então o Inter naquele campeonato ele ganhou o quê? Oito jogos seguidos, nove? E aí conseguiu chegar na briga com o Flamengo. Agora se você olhar, são muito estáveis. O Flamengo volta à liderança. O Flamengo só em duas rodadas não ficou entre os três primeiros colocados. A gente tá na vigésima. Só em duas ele não ficou entre os três. O Botafogo só em duas rodadas não ficou entre os quatro. E o Palmeiras tá entre os quatro desde a décima rodada. Desde a décima rodada. Então são times muito estáveis. Então essa é a minha dúvida. Saber se o Botafogo depois da derrota feia que teve contra o Cruzeiro, se ele vai conseguir se estabilizar e manter essa regularidade. Porque o campeonato não acaba agora. O Flamengo recuperou a liderança. Como o Botafogo já foi líder, o Bragantino já foi líder. O grande mérito desses clubes é que eles estão ficando no bolo o tempo inteiro. Eles não desgarram. Então na hora do bote final eles vão estar ali. E essa é a minha dúvida. Eles vão conseguir se estabilizar? Aí eu falo sobre quem tá perdendo agora, Botafogo e Palmeiras. E se vai chegar alguém junto pra participar da festa? E nesse momento, assim, vai ser um momento muito decisivo porque você tem a volta da Copa do Brasil e das competições sul-americanas. Então vai dar aquela embolada. São três semanas de hoje, não, de ontem até o dia 21 de agosto. Então que esses times da ponta, eles estão todos envolvidos na Maranhão. Tudo vai acontecer nessas três semanas. Tudo tá envolvido, todo mundo tá envolvido. Na parte de baixo também. É, na parte de baixo também tá. Mas, por exemplo, Fortaleza e Cruzeiro, eles têm uma competição a menos. Ficam ali, né? Então vão conseguir descansar um pouquinho mais. Aliás, curiosamente, acho que a próxima rodada do Brasileiro é exatamente... Eles não têm a Copa do Brasil, eles têm a Copa do Sul-Americano. É isso. Mas eles queriam ter. É, queriam, mas... Não, eu acho que... Aqui não tem. Acho bem interessante. Você, ah, queria... Ah, não dá, o calendário não dá, mas você queria não jogar? Queria estar de fora? Eu não queria, né? Então vamos começar a falar da rodada? Vamos começar, então, para o líder? Oi? A gente não tava falando da rodada. Não, mas é que agora a gente vai ir... Específico, jogo a jogo. A gente vai estar lá, jogo a jogo. Vai, eu começo. Eu quero irritar. Vamos lá. Como é que o LED machucou a mão quando ele entrou de skate? Skate foi, pegou na rodinha. O back... O back hands. Ah, o dedo dele. Porque a gente torceu pra ele cair, né? Ele não pode torcer, tá? Não cair. Mas eu torci pro LED cair. O que você faz pra torcer pro outro ganhar sem torcer pro outro cair, eu acho que... Gente, eu não consigo nem subir no skate. Quanto mais praticar o skate. Vamos lá, então. A gente vai começar pelo líder aí, né? Venceu. Os times lá de cima, né? Botafogo, Palmeiras e Flamengo, apareceram com escalações alternativas, pouparam jogadores específicos, né? E o Flamengo foi o único que se deu bem. Tem alguns pontos desse jogo pra gente tirar essa vitória diante do Atlético Goianiense. Primeiro que o Flamengo não tomou gol depois de sete rodadas. Coincidentemente, tá chegando um auxiliar novo exatamente pra cuidar da parte defensiva, né? Que é o Vinícius Bergantin, que tava na ferroviária. Já observou esse jogo. E... Então é um detalhe importante. Que o Flamengo tava tomando muito gol. Tava vencendo, mas tava tomando susto. E aí, nesse jogo... Outro detalhe é o Pedro, artilheiro do campeonato. Vem fazendo uma temporada espetacular. E mais uma vez foi decisivo, né? Cara, uma parada impressionante é que se o Pedro... Se o Flamengo resolver a defesa, irmão, o Flamengo ganha todos os jogos. Porque o Pedro deixa um gol pelo menos toda a partida, cara. Sem exceção. O Pedro deixa todo o jogo, cara. Vamos dar uma olhada aqui. E o Arrascaeta, por exemplo, teve... O Bú gostou de falar muito de minutagem, né? O Arrascaeta teve a minutagem menor que a do De La Cruz na Copa América. Então ele vai se recuperando. Eu acho que aí não é uma questão de poupar, Edu. É uma questão de você não ser até burro. Um perdão da palavra. Se você tá vendo que o cara tá estourando. Você tem uma sequência agora de quatro semanas aí pela frente. Que é mata-mata pra decidir sua vida nas competições. Na Copa do Brasil e depois na Comebol Libertadores. Não é uma questão de... Ah, eu vou poupar. Vou segurar porque eu quero ele inteiro. Não é porque se você não segurar, ele não joga. Então, é uma questão um pouco diferente. Não tem muito a ver com poupar. Tem a ver com você rodar elenco. O Bueno, que é um grande especialista nosso aqui do futebol internacional. O que os principais elencos da Europa fazem com Copas e Campeonatos Nacionais? Depende da fase. É comum a gente ver, por exemplo, dois times, né? Em alguns. Normal. Um goleiro pela Copa. A história do goleiro da Copa. Exato. E lá é algo que se tornou cultural. Aqui, e poupou? Se tá poupando é porque não tá dando atenção devida pro campeonato. Se tá poupando, não. É uma coisa que vai acontecer. O Tite deu aquela entrevista lá no final de março, início de abril, que o Zé bate muito na tecla, pega no pé. É humanamente impossível ser com o mesmo time e chegar em três frentes. O que não é humanamente impossível é que o elenco que ele tem, ele brigar nas três frentes. Porque ele pode rodar. Ele tem qualidade pra isso. Então, acho que o Flamengo tá muito mais rodando. Eu não gosto de usar muito esse termo. O Bubu fala de gestão diminuída. Se tem um time que tem elenco pra fazer isso... É o Flamengo. E a maior prova foi quando todos os jogadores estavam disputando a Copa América, o Flamengo foi bem. E outra coisa. Vai chegar, vai chegar num momento ali que se tiver que apertar, o Flamengo tem mais garrafa vazia pra vender em termos de elenco. Eu acho que as temporadas de Botafogo e Palmeiras, elas vão ser direcionadas, obviamente, pelos resultados em mata-mata. Se você cai de um mata-mata, você vai dar um outro olhar pro campeonato brasileiro. Se você se mantém vivo em dois mata-mata, você tem um Flamengo disponível. Contando e com mais elenco, você vai olhar com um pouco mais de cuidado pro campeonato brasileiro. E falar isso não é problema, não é demérito. Não. Não aconteceu com o São Paulo ano passado. Claro. O São Paulo olhou pra Copa e falou, aqui eu vou beliscar. Aqui eu vou machucar, aqui eu tô grande, aqui eu tô vencendo os principais rivais, aqui eu tô confiante. E aqui, inclusive, o São Paulo despachou o Todo Poderoso, o Malvadão, o Bubu falava que era favorito, o Flamengo na Copa do Brasil. Então, eu acho que essas quatro semanas agora, elas vão direcionar a temporada. Ah, sim, isso não tem a dúvida. Não porque o clube não quer. Não porque o clube não quer. Não tem a dúvida. O título. É porque o calendário, se você for um elenco, uma medida média, você não tem como virar e falar, eu vou correr em todos. O Flamengo tem uma situação atípica de montagem de elenco financeiro e tudo mais. O Flamengo tem. Não é que se cobre mais ou menos. Mas o Flamengo, quando saca, por exemplo, o Fabrício, coloca o Ortiz. Se saca o De La Cruz, ajusta o Gerson. Se vai sacar o Pedro porque tá suspenso do Zaraújo, vai vir com o Gabigol pra jogar de fora. É muita opção. É mesmo, cara. Realmente é uma parada. Esse elenco do Flamengo é muito completo, né? É absurdo, cara. Uma coisa absurda mesmo, mano. Vamos ver o que o Thiago Leifert falou. Mas ele vai caminhando, que é esse Flamengo que tem um pouco da cara do Thiago. Ele voltou, né? O Flamengo, durante um tempo, chegou a ser um pouco mais... Apressado. É implacável, talvez. E de uns tempos pra cá, de alguns jogos pra cá, é óbvio que a gente tem que botar aqui no contexto a situação da Copa América. O Flamengo jogou quase nove rodadas com vários desfalques, etc. Mas, até mesmo em jogos que, em tese, deveriam ser mais fáceis ou resolvidos mais cedo, o Flamengo flerta um pouco mais com o drama. É óbvio que a gente tem essa régua pro Flamengo e não tem essa régua pro Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro ganha sofrido de 2x1 do Bragantino, não tem problema, porque a gente talvez estivesse prevendo isso. No caso do Flamengo, nós mesmos, por conta do super investimento do Flamengo, do super elenco, super treinador, o histórico recente do Flamengo, a gente talvez espere que o Flamengo ganhe com mais facilidade os seus jogos. Que, no fim das contas, em termos de tabela, de disputa de título, não faz diferença, né? Mas é, talvez, o que a própria torcida do Flamengo, dentro da própria torcida, não acha um senso comum. As pessoas não se permitam ficar felizes com uma vitória por 2x0, ou como foi a vitória sobre o Vitória, no meio de semana? Porque, ah, ganhou com um gol no último lance. Não pode, não pode ser assim, não deveria ser assim. E a própria torcida, às vezes, não se permite ficar feliz, mas isso com o Tite tem sido até mais frequente, né? Isso aí acontece, pô. Direto, né, com o Tite. E sentou na bola, conseguiu 2x0, mas, assim, seríssimo candidato a campeão brasileiro, tá? Isso aí é o Tite. Isso aí, já, cara. O Tite é engraçado. Como é que o Tite consegue fazer time assim, né? Ele consegue, cara, é impressionante como ele consegue deixar todos os times dele fazendo a mesma coisa sempre, né? Ganhando no sufoco e vencendo os jogos. É, ganhando, né? É o importante que ele ganha. Mas, cara, que sufoco é esse, né, maluco? Que sufoco é esse, cara? Mas, enfim, pessoal. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí das opções, das opiniões aqui da mídia. E a nós. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo.